Quem sobe dança e quem não sobe só balança Lá no pé da serra fiz uma casinha pra nós dois morar É uma casa simples, mas ficou bonita, você vai gostar Lá tem uma cacimba, um poço, um riacho e terra pra plantar É a vida que quero, não tem lugar no mundo melhor pra se amar É a vida que quero, não tem lugar no mundo melhor pra se amar Tem uma cama, uma mesa e um banquinho e quatro tamburetinhos pra nós dois sentar Do anseiro do terreiro, campo todo, pra cheirar fica bonito e você gosta Lá na porta da cozinha tem um batendo pra sentar, lavar os pés antes de deitar Na parede armado pra armar a rede, empurrar o pé na parede e se balançar É a rede balançando e nós dois amando, vai chegando a madrugada e nós dois amando Quando chove só escuta a goteira pingando É amando, cochilando, cochilando e amando É a rede balançando e nós dois amando, vai chegando a madrugada e nós dois amando Quando chove só escuta a goteira pingando É amando, cochilando, cochilando e amando É amando, cochilando e amando